Já são 4.930 notificações de dengue em Pato Branco. 2.230 casos foram confirmados. Em uma semana, foram 165 confirmações da doença. Três óbitos seguem investigação e um foi confirmado. O índice de infestação do mosquito transmissor da doença é de 4,4%, considerado alto. Ações de combate à proliferação do Aedes aegypti continuam no município de Pato Branco. A partir do dia 30 de maio, haverá mutirão para recolhimento de lixo e entulhos nos bairros Santo Antônio e Sudoeste. O pedido da Secretaria de Meio Ambiente é que as pessoas deixem o que precisa ser descartado em frente à sua residência, para facilitar o recolhimento que é feito pelas equipes.